Fala pessoal, engenheiros de mal por aqui, mais um obra concluída e o formato do vídeo hoje é um formato diferente, uma obra que eu estou gravando à noite, propositalmente para nós mostrarmos este antes e depois e essa iluminação. Sem dúvida alguma pessoal, vou começar frisando para vocês, mostrando o nosso antes, olha o antes pessoal e olha o que a gente conseguiu chegar. A cliente, ela diz, Gilmar, pode ficar à vontade para abusar, para a gente ter um toque de modernidade. Então o primeiro ponto foi o que eu fiz, eu aumentei a altura deste muro, certo? Então a fachada, os dois principais pontos desta fachada é trazer vida para esta lateral, certo? Porque como vocês viram no antes, esta lateral aqui era esquecida, então a gente não tinha portão social, era apenas um portão para carros. Então a gente criou esta porta social e a nível de curiosidade, eu tenho 1,80m e esta porta tem 3m de altura. Então este pórtico pessoal, como um todo, a gente trouxe total imponência a ele e também dando vida, como eu já falei, esta lateral. Aqui pessoal, outro ponto bem forte desta fachada foi que a gente conseguiu essas arandelas, como eu já falei, foi gravada a noite proposta anualmente, arandelas modulares. Então a gente consegue, pessoal, então a gente consegue brincar com esta iluminação, certo? Consequentemente, esta fachada, com o passar do tempo ela vai ganhando outras formas, certo? Este revestimento pessoal, certo? É o revestimento do Quebec, a gente usou tanto este revestimento nesta lateral, deixa eu abrir para vocês verem melhor, usamos nesta lateral, como pessoal, na lateral. direita é lá do final. Então quando vocês virem para cá, vem cá por favor, para nós falarmos um pouco sobre estes portões, que como vocês viram, tanto o portão quanto a porta, a gente trabalhou com o alumínio branco, certo? O alumínio tradicional branco, porque o portão e a porta, ele não tem que chamar tanta atenção, e sim a fachada como um todo. Se vocês perceberem, as duas, os dois spots, certo? Certo? De tubo. E esta lateral aqui, pessoal, antes que eu esqueça, ficou a parte funcional da coisa, certo? O padrão de energia da concessionária, aqui na Paraíba Energiza, e a questão do interfone, tá certo? da campanha, aqui pessoal, nós ajeitamos também esta escada, certo? Ficou com estes dois degraus, e aqui, esta parte aqui, a gente mais uma vez, nós colocamos a arandela modular. E por falar nela, pessoal, a gente tem esta iluminação focando neste revestimento, este revestimento é o Tarsus, pessoal, sem dúvida nenhuma, é um revestimento lindo, que nós usamos aqui, e também aqui, ó, vem cá. Então, quando a pessoa olha de longe, a gente tem esta composição, certo? Desta nossa laje suspensa, que eu vou já explicar por que esta laje suspensa, juntamente com ele aqui, ó, desta lateral. Então, eles se conversam, certo? E voltando para esta laje suspensa, pessoal, a cliente, ela gosta muito de vegetação, e eu também, então foi o que a gente fez. A gente trouxe para cá um vaso mais elevado. Então, esta laje aqui, suspensa, ela está a 50 centímetros de chão, e assim, ao meu ver, né, como projetista, ficou, sem dúvida nenhuma, uma das partes principais desta fachada. Certo? Lembrando que esta composição, revestimento amadeirado, este revestimento é o da Embramaco, ele é 20 por 1,20 m, com a vegetação, pessoal, e este revestimento Tarsus, sem dúvida nenhuma, ficou uma bela composição, né? Sim, pessoal. Outro ponto, que este nosso puxador aqui, ele tem 2 metros. Então, além da porta ser imponente, além da porta ser imponente, ele também, né, assim, ele deu um ar. A cliente costuma dizer que ele foi a cereja do bolo, né, para esta fachada. Então, agora, só afastando um pouquinho, para nós falarmos da casa em si, certo? Mais uma vez, eu vou mostrar a vocês o antes. Por quê? Porque a gente, nós escondemos o telhado da casa em si. Então, quando vocês olham, certo, a casa, a gente criou a platibanda, tá certo? Nós criamos a platibanda na casa, para também dar um ar mais de modernidade, tá bom? E antes que eu esqueça, pessoal, as cores que nós usamos nesta fachada. Como a gente já tinha muito revestimento, a gente usou o branco-neve normal, certo? Tanto aqui, pessoal, nós usamos o branco-neve, quanto aqui, ó, nesta lateral aqui, nós usamos o branco-neve. Como também, o arco em si, foi a questão do chumbo, tá certo? O arco foi feito todo no chumbo. Então, sem dúvida nenhuma, a composição, como um todo, ficou bastante bacana, tá certo? E só para nós terminarmos o piso da calçada, a gente quis trazer uma coisa mais neutra. Então, sem dúvida nenhuma, ficou um porcelanato que lembra o granulito. Ó, vem cá, por favor, só para a gente ver mais de perto. Aqui eu tenho iluminação. Um porcelanato que lembra o granulito, 60x60. Que é até para a gente ter a questão de uma... Chamar mais atenção para a fachada em si, tá certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, podem mandar aqui nos comentários do meu YouTube, como também lá no meu Instagram, tá bom? Então, pessoal, só para relembrar o antes dessa fachada com 10 metros de largura, né? Este muro, na verdade. E agora, podem ficar com o depois. E agora, podem ficar com o depois. E aí E aí